No programa de hoje nós vamos falar sobre as ações do PROCON de Tubarão nesses primeiros quatro meses do ano. O Cidadania está começando. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia no programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre as ações do PROCON de Tubarão e para isso eu recebo Janete Lisboa, ela que é coordenadora do órgão no município. Janete, desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania, justamente para falar dessas questões voltadas ao cidadão, ao consumidor, ao contribuinte, que é voltada especialmente do PROCON. Obrigado pela participação. Nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando o trabalho do PROCON e esclarecendo as dúvidas e orientando o consumidor de como ele pode procurar o PROCON. Janete, nos últimos meses aí vocês estão fazendo uma fiscalização intensa relacionada aos postos de gasolina. Como é que, por que que iniciou essa fiscalização nos postos aqui, principalmente em Tubarão? Iniciou em março, a gente teve uma reunião com o PROCON estadual, junto com outros municípios. Então ficou acordado com o PROCON estadual, até com a Defensoria, Ministério Público, devido àquele decreto federal, onde determinava o aumento de 22 centavos para a gasolina e 15 para o diesel, foi verificado já, num primeiro momento, um aumento muito acima do determinado. E então foi a orientação, até devido às reclamações dos consumidores, que prontamente já começaram a reclamar no órgão, a gente foi notificou, todo o município então notificou os postos. Até ontem a gente entregou toda essa notificação junto ao PROCON estadual, tendo em vista que a gente não pode multar. E até pelo fato de a gente ter verificado que, infelizmente, muitos postos acabaram aplicando o valor acima do determinado. Como é que é a reação dos postos quando vocês chegam para fiscalizar, para orientar? Eles sabendo que tem essa margem do valor aí, como é que eles recebem vocês? Muitos até realmente têm uma fundamentação, que seria a questão deles já ter comprado combustível com aumento. Outros até se surpreendem, porque acreditavam até então que seria de cada posto poder fazer o valor que entenderia. Mas a gente notificou, informando a fundamentação legal. E eles, prontamente, assim que foi dado o prazo, que foi 48 horas de apresentar a documentação, que era o livro de movimentação dos combustíveis, nota fiscal da compra do produto, relatório de venda, todos apresentaram a documentação. E a gente orientou que, até encaminhando essa documentação para o PROCON estadual, eles vão estar notificando. E se verificar, os que foi verificado que o aumento é acima, provavelmente eles vão estar aplicando a devida sanção. E a outra decisão que foi acordada nessa reunião, que seria até uma medida cautelar do PROCON estadual, para abranger o Estado todo, né? Porque todos os municípios, mesmo que tenham a fiscalização que pode multar, também apresentaram o relatório PROCON estadual, porque a intenção é eles fazerem a medida cautelar para abranger o Estado todo. Esse documento vocês mandaram a Florianópolis, né? Ontem a gente entregou em mãos para a chefe da fiscalização. Certo. Agora qual é o próximo passo? Vocês aguardam o resultado? Isso. Agora a gente vai aguardar, porque provavelmente o que nos foi passado é uma medida cautelar, né? Até porque é uma questão do Estado todo. Infelizmente não é só do nosso município. Correto. Essa fiscalização, né? Vocês mandaram esse relatório. Ela continua ainda ou não? Agora tem que aguardar? Não. Assim, sobre essa situação, a gente vai aguardar a decisão deles, né? Certo. Agora se tiver outras denúncias de consumidor, ah, venda diferenciada, que não é permitido também, tudo a gente vai continuar o nosso trabalho de notificar, fiscalizar. E a gente sempre orienta o consumidor que vem até o PROCON fazer a sua reclamação. É, no início do programa, tu falou que várias pessoas reclamaram nessa questão. As pessoas estão mais acostumadas até o PROCON fazer a reclamação, principalmente agora nessa questão de que o combustível deu uma aumentada e precisava de uma fiscalização melhor. Até do próprio consumidor, né? Em verificar os preços. Isso aumentou junto ao órgão? Eu acredito até porque foi uma divulgação nacional, assim, na imprensa, né? E aí o consumidor ficou bem atento quanto a isso e procurou todos, não só o nosso aqui de Tubarão, como todos os outros PROCONs, para fazer reclamação. Então o pessoal está procurando bastante. É, eles estão bem orientados e a gente fica feliz porque ele tem conhecimento do trabalho do PROCON. É, o consumidor, ele leva muito tempo até chegar ao PROCON em determinadas situações? Quais as situações mais frequentes, né, que a pessoa vai até o PROCON? Em Tubarão e não só nacional também, ainda é reclamações de empresa de telefonia fixa. É, ainda é. E outras situações como instituição bancária, por cartão de crédito, empréstimo consignado. E o terceiro maior, assim, é a questão de produtos, né? A pessoa comprou um produto, apresentou um defeito, encaminhou para assistência, passou os 30 dias e não foi solucionado. Então ele tem direito à troca, à substituição, né, por um produto novo ou à devolução do valor corrigido. E, infelizmente, ele não consegue resolver isso direto com a empresa. Então, é onde ele procura o PROCON para a gente poder resolver. No atendimento do PROCON, dependendo do que a pessoa procura, né, há um produto danificado, há uma situação relacionada a pagamento. Existem pessoas especializadas ali para cada setor ou as pessoas que estão ali no PROCON, elas já são todas orientadas a qualquer tipo de situação? Não, elas são todas orientadas, né, e no caso de dúvidas, no caso eu tenho a formação em direito, né, sou coordenadora, então sempre algumas dúvidas que elas não conseguem sanar, elas passam para a gente analisar. Geralmente mais análise de contrato, assim, que é mais complexo para ver o que é causa do abusivo, mas as outras situações, elas são, a maioria são todas funcionárias ali já há bastante tempo, passam por treinamentos, tem o próprio PROCON estadual, que geralmente sempre uma, duas vezes por ano eles fazem curso, vamos para os municipais, a Senacom, que é nacional, eles também fazem muitos eventos, e tem até cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que é online, até agora abriu um outro curso, então eles estão sempre se atualizando. Hoje quantas pessoas atendem no PROCON de Tubarão? Hoje a gente conta com quatro funcionários efetivos, né, sendo uma outra funcionária comissionada e a gente conta com uma estagiária. Que faz quase um mês sem uma estagiária de direito. Ok, Janeta, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí!